Você já parou para pensar por que a gente acorda com o mau hálito? Todo dia é a mesma coisa, né gente? Você desperta, começa a sentir que você está com aquele gosto ruim na boca e aquele bafo que nem você aguenta. Até aí é tudo normal, porque isso acontece em praticamente 100% das pessoas. É uma litose considerada fisiológica, considerada normal. Mas, afinal, por que isso acontece? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes de eu te explicar por que você, eu e a maioria das pessoas acordam com o mau hálito, vamos deixar claro que isso é normal até um certo ponto, né gente? Porque tem aquelas pessoas que acordam com o hálito tão forte que chega a contaminar todo o ambiente onde ela está dormindo. Ou aquelas que acordam com o hálito ruim e o hálito nem é tão forte assim, só que ela come alguma coisa, escova os dentes e o mau hálito continua, ele não passa. Ele diminui, mas ele não passa, ele persiste ali ao longo do dia. Isso não é normal, isso deve ser investigado, deve ser tratado. É fundamental você entender que existe tratamento eficiente para o mau hálito. Mas não é sobre isso que eu vou falar, eu vou falar daquele mau hálito normal, aquele bafinho nosso de todas as manhãs, aquele que acontece todo dia quando a gente acorda. E esse mau hálito acontece por dois motivos diferentes. Primeiro, porque você para de produzir saliva quando você dorme, isso é uma condição natural que acontece com todo mundo. E segundo, porque você não assalta geladeira enquanto você está dormindo. E agora eu vou explicar essas duas condições bem detalhadamente para você entender por que você, eu e todo mundo acorda com bafo. Agora vamos entender por que a falta de saliva faz você acordar com bafo. Durante o sono, a gente para de produzir saliva. É quando a nossa glândula salivar descansa para poder trabalhar bem no dia seguinte e produzir saliva de boa qualidade na quantidade certa. Só que quando a gente fica sem saliva, a gente deixa de ter os benefícios de algumas funções que a saliva tem. E a principal delas é a de autolimpeza. Pensa comigo, toda vez que você engole porque sua boca está enchendo de água, porque você está produzindo saliva, você leva para baixo células mortas, células descamadas, né? A nossa pele descama e a pele que reveste a boca também descama. Então, toda vez que você engole, você está levando para baixo, está tirando da sua boca células mortas, bactérias e restos de alimentos. Quando você para de produzir saliva durante a noite, essa descamação epitelial, ela continua acontecendo, as bactérias continuam se multiplicando e resíduos que você não tenha removido na escovação continuam ali, né? Então, só que você não vai estar lavando a sua boca com a saliva. A própria saliva que você produziu um pouquinho antes de você dormir, não engoliu, que ficou parada na sua boca, ela também tem proteínas que vão entrar em decomposição pela ação das bactérias, podendo te deixar com mal hábito. E a saliva tem um outro papel importante. A nossa saliva tem imunoglobulinas, que são proteínas que protegem a nossa boca e o nosso organismo contra o ataque de invasores. Então, quando a salivação diminui, para de ser produzida durante a noite, a imunidade da nossa boca também baixa. E aí as bactérias fazem a festa. Elas vão degradar essas células mortas, vão liberar um enxofre que tem vários aminoácidos dessas células e isso vai deixar você com um hálito típico de ovo choco, né? Por conta da degradação dessas células pela ação das bactérias. O segundo motivo que faz você acordar com o mal hálito é o jejum prolongado. Aquele longo período sem comer durante o sono, seis, oito horas, faz com que o nosso organismo comece a utilizar reservas para obter energia. Basicamente, a gente queima gordura e proteína após muitas horas sem comer. E a queima de gordura e proteína para obter energia gera substâncias que a gente chama de corpos cetônicos, que tem um cheiro adocicado, mas ele é bem desagradável, ele lembra cheiro de manteiga estragada. Então, o seu hálito, meu amigo, quando você acorda, ele basicamente é uma mistura de ovo choco feito na manteiga estragada. Ou, como diria uma paciente minha, é um cheiro de rato morto na boca. Ela disse isso se referindo ao próprio hálito que ela tinha quando ela acordava antes de fazer o tratamento comigo. Claro que há relatos de pessoas que acordam com o hálito normal. É raro, mas até acontece, principalmente em novela, em filme, em série de TV, porque a realidade, gente, logo cedo, ela não cheira muito bem, não. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.